Olá, eu sou Rebeca Nascimento dos Santos Mascarenhas, estudante de enfermagem, e estou aqui para apresentar um resumo sobre as ações de extensão em saúde na era virtual, experiência de monitoras. Este trabalho compreende, através de uma ação curricular em comunidade e sociedade, a CCS, sexualidade e vulnerabilidades e ISTs em população chave, que é resultado das atividades de extensão do projeto Bonde Universitário, que visa a participação jovem na prevenção das ISTs HIV e hepatites virais da Escola de Enfermagem da Ufoba, e existe desde 2017 este projeto. Para compreender as especificidades da comunidade, elaborar estratégias de prevenção às ISTs, trabalhar a educação sexual e tornar os jovens como jovens multiplicadores do conhecimento. Com a pandemia da Covid-19 e a virtualização do ensino, o cumprimento das atividades de monitoria ocorreu remotamente. O objetivo deste trabalho é relatar a experiência de uma monitoria extensionista na modalidade virtual. Trata-se de um relato de experiência acerca do exercício das atividades extensionistas online durante o semestre 2021.1. As monitoras apoiaram a docente na preparação e atualização dos materiais de aprofundamento teórico para o desenvolvimento da CCS. Na articulação entre a academia, a liderança dos movimentos sociais. A comunicação de cento e docente e o acompanhamento dos estudantes durante as atividades ocorreram por WhatsApp, por e-mail, por fóruns do Moodle, além do auxílio aos estudantes na construção de tecnologias e a escutativa desses estudantes das CCS. O ensino virtual propiciou a utilização de novas ferramentas e metodologias e o contato com convidados de diversas regiões do Brasil, além de ativistas sociais e profissionais de saúde. Como desafios, nós temos os problemas de conexão, que implicaram na dificuldade de participação das aulas pelos estudantes, e em relação à entrega das atividades dentro do prazo. Ademais, observou-se a fragilidade dos estudantes mediante o cenário pandêmico, influenciando nas relações com colegas e na realização das atividades e seus problemas pessoais, que influenciaram na prática das atividades. As monitoras e professoras, então, prestaram apoio aos discentes na tentativa de facilitar o aprendizado nesse contexto. Este aprendizado foi de muita importância para as monitoras.